Uma pergunta estranha, você não se sente nem um pouco aliviado com isso tudo. Desde que eu fui picado pela aranha, só teve uma semana em que minha vida pareceu normal. Ou quase normal, sei lá. Foi quando você descobriu. Legal. Eu gosto de uma coisa de hoje. Eu gosto de muitas coisas de você. Você gosta de gente. Pra mim, quanto mais gente, melhor. É. Você também gosta de esportes. Eu acho que os mitos vão ganhar a final desse ano. Eu acho que vai mesmo. Como você acha que vai ser a escola amanhã? Acho que vai ser tranquilo e você? Eu acho que não vai ser tão bom, não. Tá bom. Oi, Peter. Nós fizemos esse mural pra você. A gente sabe que você é um herói. Ele não é um herói nada. Ele é assim. Ele não é. Não. E foi você que fez tudo isso. Ninguém te ajudou. Deixa pra lá. Ok. Se você quiser andar pelos tetos, ou andar pela parede, ou soltar a teia, você pode. Ou você pode ir andando. Eu acho que eu vou... A gente pode ficar aqui em cima. Tá uma loucura lá embaixo. Olha, essa aqui é boa. Peter Parker usou suas teias manipuladoras para conquistar Mary Jane. Sim, milordaranha. Privacidade, privacidade. Primeiramente, privacidade. Tá muito caótico lá embaixo. Olha, eu pensei assim. Se a gente... Se a gente for pra MIT, a gente pode morar junto. É uma boa ideia. É mesmo. Então, a gente vai estar tipo assim. Mas, sim, a alegria e o futebol. É, então... É, eu vou assim mesmo. Mas, eu sinto que quando você espera a decepção, você nunca se decepciona. Não, não fala isso não. Esse é um recomeço. Um recomeço. Um recomeço. Chegou a última carta da faculdade. Pra vocês também? Sim. Sim. Então, vamos... Vamos... Pra ver. Pelos motivos da identidade de Peter Parker e pela culpa de ter matado. Vênus... 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 Você não vai pra eu matir. Isso é injusto. Eu não fiz nada. E você é muito menos. Quando você espera a decepção, você nunca se decepciona. Só a mesa. Merdei. Boa, hein. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Espera. Será que é? Não, eu não vou. Eu pedi ajuda a Deus. Eu nem conheço, hein. Mas... Seria bom conhecer... Eu não tinha telagiado o tempo de... De fazer ele voltar no tempo. Seria bom, tá? Hum, pode ser. Vale, tá, Valé? Ah!